Vai Pelé, bateu na bola, apontou, atirou, é gol do Pelé Campeão Pelé, 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 Pelé Ó, é o que eu te falei, vim também por causa dessa senhora aqui ó Minha mãe, Santista Rocha Minha mãe morreu faz seis meses Não teve oportunidade de conhecer a Vila Mas foi campeã em cima do Corinthians Eu acho que não é o último adeus não Porque vai estar sempre no coração de todo mundo Então, eu vim da cidade de Juquiá, interior de São Paulo, vale do Ribeira né Vale do Ribeira, são todos fã número um do Rei Pelé né Estão todos chorando a perda do Pelé Eu te falo pra você viu, acho que jogador no mundo hoje Na época que nós vivemos hoje, não chega nem a metade do que o Pelé chegou Hoje não Começa a jogada, na mesma hora você e o jogador jogava pro dinheiro Hoje em dia não, Pelé jogava pro gostar do futebol brasileiro Pelé brincava com a bola Pelé era um cara brincalhão A bola parece que corria atrás de Pelé pra fazer o gol A bola parece que é ruim A bola parece quechém Pentas 300 mil Falou pra ti